Pessoal, eu vou ensinar a fazer uma válvula de sucção que ela é bem útil para a fazenda, principalmente quem tem trator, para evitar estar colocando a boca na mangueira para puxar combustível. Vai precisar de um pedaço de cano de aproximadamente 7 cm, um cano de 25 cm, uma luva rosqueada de 25 cm, um cap que eu fiz um furo no meio também de 25 cm, um adaptador para mangueira que encaixa na luva rosqueada, uma bola de gude, parafuso e cola. Eu vou ensinar a montar aqui, vocês vão ver que é bem prático e outra não gasta quase nada, tudo aqui não deu nem 10 reais. Você vai pegar o pedaço de cano, colocar na luva, vai pegar a bola de gude, colocar dentro e fecha com o cap. Aí você vai colocar o parafuso no meio com a bola para baixo, para evitar que a bola suba e tape a entrada da água e colocar a saída da mangueira. E está pronto. Eu tenho um aqui que eu fiz mais cedo que já está totalmente pronto e colado. Agora eu vou mostrar a vocês como é que funciona na prática. É só você colocar dentro da bacia ou do recipiente, dar uma chacoalhada e ele, olha, está vendo? Se você quer parar é só suspender, suspendeu, aí ele parou. Aqui dentro tem a bolinha de gude que vai ficar balançando e jogando a água e dá pressão. Aí.